Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos para a correção da nossa tarefa? Então, vocês tinham lá os exercícios 5, 6, 7, 8 e 9 como tarefa que falam sobre energia potencial. Nós vimos lá que existe energia potencial gravitacional, quando um objeto tem altura, né? E a energia potencial elástica, quando exercícios que envolvem molas ou objetos que têm elasticidade. E vimos também já a energia cinética, aquela energia é aquela que existe quando um corpo tem movimento, né? Ele tem que ter velocidade. Então, vamos lá para a resolução dos nossos exercícios. No número 5 aqui, está dizendo, ó, na número 1, que denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui por estar em movimento. Verdadeira, né? Energia cinética é a energia que existe nos corpos quando eles possuem velocidade. A2. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima de uma superfície terrestre. Correto também, energia potencial gravitacional existe quando um objeto tem altura. A4. A energia mecânica total de um corpo é conservada mesmo com a ocorrência do atrito? Não, só quando o atrito é desprezível, tá? Senão, o corpo perde energia, dissipa energia na forma de atrito, tá? A energia total, gente, do universo é sempre constante, tá? Então, a energia mecânica que havia ali, não é que parte dela sumiu, parte dela se transformou em energia dissipada devido ao atrito. Mas daí, a energia mecânica total do corpo não foi conservada, tá? Então, o errado é a 4, a 8. A energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para a outra, entretanto, não pode ser criada nem destruída. Certo, né? Lavosier já dizia que na natureza nada se cria e nada se... Tudo se transforma, né? Nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. A energia é assim. E quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho? Sim, porque realização de trabalho ocorre quando há deslocamento, né? Quando há deslocamento, há velocidade. Então, a 16 também está correta, tá? Então, nós colocamos aqui que a somatória aqui das corretas é 23. 23. Tá? Então, as corretas, somatória 23. Não, que 23 nada, gente. Imagina que 16 mais 8 já dá 24. 25, 26, 27. Desculpe, tá? 27. Agora, vamos lá para o exercício número 6. Na realização de um experimento, verificou-se a existência de uma constante de proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura, até onde o objeto era erguido. Nesse caso, em termos dimensionais, essa constante de proporcionalidade equivale ao quê? Então, lembrem lá, gente. Qual que é a fórmula da energia potencial gravitacional? M vezes G vezes H. Então, aqui, ó. A relação da energia com a altura, ó. Vou mudar a cor aqui só para vocês perceberem. Estamos comparando energia com altura, tá? Qual que é a constante de proporcionalidade que eu tenho aqui na frente, ó? Mg. E o que é o Mg, gente, que vocês já estudaram? O Mg é a força peso, tá? M vezes G é a maneira que a gente tem de calcular a força peso. Então, a constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas, que é o M vezes G, é a força peso. Então, vocês vão marcar lá a alternativa correta, que diz que a constante de proporcionalidade é uma força, tá? Porque a força peso é uma força. Agora, vamos lá para o nosso exercício 7. Vocês têm uma mola de constante elástica igual a 10 N por metro. O que é isso, gente? É o K, tá? A constante elástica da mola é o K. Então, vamos anotar aqui, ó. O K, 10 N por metro. E ela tá numa posição de equilíbrio, mas aí ela é esticada e aumenta 20 centímetros, tá? Então, a deformação dela, o X, é igual a 20 centímetros. Lembrem lá que a gente nunca pode usar centímetro, tá? Então, já vou deixar transformado aqui, 0,2 metros. Quero saber a energia potencial elástica da mola esticada. Então, gente, a energia potencial elástica é igual a K vezes X elevado ao quadrado, divididos por 2, tá? Então, substituindo os valores aqui, o K é 10, o nosso X é 0,2, mas aí precisa elevar ao quadrado, e divididos por 2 da fórmula, tá? Então, aqui, 0,2 ao quadrado, 0,04, vezes 10, 0,4, divididos por 2, 0,2 joules, tá? Então, vocês marcam o X lá na alternativa B, né? A alternativa B é a correta, que diz que a energia é 0,2 joules, já tá marcadinho aqui. Agora, vamos lá para o nosso próximo exercício 8. Vocês têm aqui um processo de demolição de um prédio, né? Então, o guindaste é utilizado aqui, e esse pêndulo aqui tem uma massa, né? Com uma esfera de ferro aqui, pendurada, e ela bate lá para causar a demolição, tá? Então, vocês têm um guindaste formado por um pêndulo, um cabo de comprimento L, que suspende uma esfera de ferro de massa M. Para realizar a demolição, a esfera é puxada pelo guindaste até a posição mostrada na figura, e logo após é solta, indo assim de encontro ao prédio a ser demolido. Considerando a aceleração da gravidade G, o comprimento do arco S formado pelo movimento da esfera, a diferença de altura H entre a posição inicial e final no movimento da colisão, a altura H da esfera em relação ao solo, e o comprimento L do cabo, eu quero saber qual que é a energia máxima disponível para a colisão. Então, quando essa esfera é suspensa, gente, ela armazena energia para poder derrubá-la. Que energia que ela armazena quando tem altura? Quando eu tenho altura, a energia que existe é a energia potencial gravitacional, que é calculada fazendo M vezes G vezes H, tá? Então, qual que é a alternativa correta que diz qual que é a energia máxima disponível ali? Letra D. M vezes G vezes H, tá? E o H aqui? Desculpa, gente, não é essa a alternativa correta. É essa aqui, ó, M vezes G vezes H, que é a altura total. Tá? A altura total. Agora, vamos lá para a última, que é a número 9. Tá falando que um menino lança uma flecha. E tem um tipo de transformação no lançamento da flecha. Que tipo de transformação que eu tenho, gente? Então, no arco e flecha, quando ele estica aquele elástico puxando a flecha para trás, ele tá causando uma deformação no elástico. Então, eu tenho energia potencial elástica armazenada. Que quando ele solta, ela se transforma em cinética, porque o nosso objeto adquire movimento. Então, vocês vão marcar X na letra C, tá? E assim, nós finalizamos a nossa tarefa. Tá? Nossa tarefa de hoje. Então, faço as correções de vocês lá. Se tiverem dúvida, podem mandar as perguntas. E até a próxima aula.